Hoje amo esse vídeo, mulher Que jis que bade na rata ho Que jis que bade na rata ho Mujhe khud me rakh que tu búlja Meire de l pe baste ra hat ho Tujjhe dêkhna hai daba meri Meire de lhe, tu shifa meri Tujjhe dêkhna hai daba meri Meire de lhe, tu shifa meri A kar dê mujhe mutamal Tere yore khich raha ho O, janao mein musselsel Tadpa ho mein, tersa ho mein Tere yore bursa ho mein, kitni dafa Tu hii jine ki hai baza meri Meire de lhe, tu shifa 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 meri JNT HOA MEIRA JHAÃO AGRAB SE NA GILA É AHSAS HAY TU PAS HAY TU HÍ THO SAB SE GAS HAY NAHO NAHO KHAFAH SÁRI DUNIA MEN TU HOZA MENI NAH MENI ZHU TU SHIFA MENI OI SHAM AISI VIDEO MENGZE QUE JISKE BAD MEN RAT HO MENGZE QUE JISKE BAD MENGZE QUE JISK DE BAD MENGZE QUE JISKE BAD MENGZE QUE JISERE DEAN MENGZE QUE JISKE BAD MENGZE QUE JISKEBA SEGIDA ÇE MENGZE DALEB MENGZE QUE JISKEBO Amém.